Muito boa noite a todos os presentes. O meu nome é José António Lameiras, estou aqui na qualidade responsável pelo gabinete que precedeu a elaboração do plano de pormenora E-54, do PU da cidade da Póva de Varzim. Primeiro, preparámos uma pequena apresentação em PowerPoint para melhor explicitarmos a proposta elaborada, que já foi a discussão pública, já foram ponderadas várias participações na discussão pública e, portanto, está na fase de aprovação pela Câmara Municipal. O que acontecerá na próxima semana. Eu vou pedir à minha colega, a arquiteta Teresa Corujo, da equipa que precedeu a elaboração do plano e do gabinete que eu represento, para proceder de imediato à apresentação que preparamos. Teresa, faz favor. Só um momento, por favor. Boa noite. Obrigada. Portanto, vamos proceder, então, à apresentação do plano, da alteração do plano de pormenor da zona E-54, do plano de urbanização da Póva de Varzim, o plano de pormenor que foi publicado em 2009 e que tinha como programa a deslocalização dos equipamentos desportivos existentes para o parque da cidade. Deslocalização essa, alavancada por uma operação imobiliária que compreendia um centro comercial, habitação coletiva e um estabelecimento hoteleiro. Dez anos vividos, no entanto, e face à decisão do Varzim Sport Club de manter a localização do seu estádio, verificou-se a necessidade de proceder à alteração do plano. Assim, foram definidos novos objetivos, que passam pela requalificação e substituição dos equipamentos existentes e a criação de espaço público e de estacionamento, assim como o desencravamento da praceta João Respeito e a sua ligação à Avenida Vasco da Gama. A proposta que foi delineada compreende, então, a construção de uma nova bancada para o estádio, um novo pavilhão e a substituição do edifício da Praça de Touros, assim como a criação de um parque de estacionamento semi-enterrado, com a possibilidade de utilização flexível da sua cobertura no piso superior, conseguindo assim um aumento de cerca de 85% de estacionamento público em relação à situação atual. Seguem-se aqui algumas imagens ilustrativas da proposta, que prevê uma forte arborização, incluindo da área a afetar a estacionamento. Aqui uma perspectiva deste novo edifício do estacionamento, que terá acesso exclusivo pelo novo arruamento, a Nascente, e da Alameda Pedonal, junto ao estádio, com a previsão de um anfiteatro que se transforma, então, num novo espaço de estadia para a cidade. E ainda a utilização também da parte superior do estacionamento como um terraço jardim, permitindo uma maior arborização de toda esta área e a criação de um novo espaço público e um espaço verde para a cidade. Terminamos, assim, com uma vista de pássaro sobre aquilo que se pretende que seja a nova área da cidade. A proposta de plano foi submetida, nos termos da legislação, em vigor à apreciação das entidades competentes, nomeadamente à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, tendo objetivo do parecer favorável, após o que se deu início à discussão pública que decorreu entre agosto e dezembro passados. Foram recebidas sete participações durante este período. Eu farei apenas uma pequena síntese de cada uma delas. A primeira participação, da parte de Olinda Odete Fernandes da Silva Costa, tinha como objeto a construção e a localização do equipamento multiusos previsto na proposta de plano, referindo os cursos associados à construção e a dificuldade acrescida no estacionamento da área, tendo-se respondido relativamente, então, às questões do estacionamento, como também já vimos, relativamente ao aumento da capacidade de estacionamento que passa a ver com a nova proposta. A segunda participação, da parte de José Francisco Dourado Andrade, é também do mesmo teor, ou seja, refere à pressão construtiva sobre esta área, tendo-se também respondido que, de facto, se assistiu a uma diminuição bastante grande da construção prevista em relação à proposta que está atualmente em vigor. A terceira participação, da parte de José Manuel Lopes Castro, tem por objeto uma proposta de manutenção do estádio de Varzim Sport Club e do seu campo nesta atual localização, sugerindo, então, a deslocalização da totalidade das instalações para terrenos do clube no Parque da Cidade. E tratando-se de uma decisão que é uma decisão da própria entidade do clube, foi apenas respondido que se trata de uma questão de programa e não haveria mais nenhuma resposta a dar. A quarta participação, da parte de Sónia Andrade, tem como objeto uma incoerência encontrada entre a proposta de alteração do plano e os planos territoriais de escala superior, designadamente no que respeita à previsão da demolição da Praça de Touros e a sua inclusão nas plantas de património do plano diretor municipal e do plano de urbanização. Fez-se, então, para, muito embora se considerasse que o plano, que a proposta de plano fazia, dava uma, permitia a alteração destas, destas, destas plantas do património, considerou-se importante ou pertinente fazer uma explicitação clara da alteração destas plantas do património no plano de pormenor. A quinta participação, da parte da Conselhia do Partido Socialista, faz algumas considerações, tanto sobre o plano que está em vigor e apresentando algumas propostas, cenários alternativos para o desenho da área, propostas estas que seguem também de perto a proposta do plano sujeito à discussão pública, seja através da questão da ligação entre a Praceta de João Respeito e a Avenida Vasco da Gama e também a questão do estacionamento, da localização do estacionamento. Não foi possível atender às distantes questões, uma vez que uma das ligações, uma das propostas, que era a ligação entre a Praceta de João Respeito e a Marginal, está prejudicada pela diferença de cotas existente entre estas duas vias. A sexta participação, da parte da Conselhia do Partido Chega, tem como objeto a demolição da Praça de Touros para a construção de um novo equipamento multiusos, referindo também a questão da inclusão deste edifício nas plantas do património, referindo-se também, remetendo-se então também para a alteração prevista no regulamento, de maneira a fazer a alteração destas plantas do património. E por último, a última participação da parte do Clube Desportivo da Póvoa aborda uma série de questões, sobretudo ao nível de programáticas, as quais se tentaram atender o mais possível em tudo aquilo que tinha respeito às questões programáticas para a parcela do Clube Desportivo, de forma a garantir o mais possível que a proposta vá de encontro às necessidades e ao interesse do Clube. Em síntese, as alterações introduzidas em função da discussão pública corresponderam à correção do limite da parcela 2, correspondente ao Clube Desportivo da Póvoa, depois de se ter detectado um erro material na sua delimitação na proposta sujeita à discussão pública. A alteração da proposta para o interior desta parcela, permitindo uma maior flexibilidade para a utilização do espaço livre em função das necessidades do Clube. O aumento da altura máxima da fachada do novo pavilhão e da área de construção proposta para o edifício, para o novo pavilhão, permitindo, entre outras coisas, a possibilidade da utilização como área útil da área sobre as bancadas, por exemplo. A referência expressa à possibilidade de construção de cabos para estacionamento e a alteração do artigo 40 do regulamento, com a referência expressa à alteração do património inventariado. Do assim, vou terminada a nossa apresentação da proposta de alteração do plano do promenor da zona E-54 do plano de urbanização da Póvoa do Varzim, agradecendo desde já toda a vossa atenção. Muito boa noite. Muito boa noite. Muito boa noite.